Oração a Cabocla Indayá, salve Cabocla Indayá, poderosa guardiã das águas e das matas. Ok Cabocla, com teu espírito sereno e força ancestral, venha até mim e ouve minha prece. Que tuas águas sagradas purifiquem meu corpo, minha mente e minha alma, lavando todas as negatividades e trazendo renovação e paz. Cabocla Indayá, cuja beleza reflete a pureza das águas cristalinas, abençoa-me com tua sabedoria e proteção. Que teu já o sagrado derrame sobre mim as bênçãos da prosperidade, do amor e da saúde. Com tuas flechas e arpão, afasta de mim todo o mal e qualquer energia que queira me prejudicar. Que a tua presença serena e curativa me envolva, trazendo equilíbrio e harmonia para minha vida. Ensina-me a respeitar e a honrar as águas, as florestas e todos os seres da natureza, assim como tu fazes. Guia meus passos com a tua luz e ilumina meus caminhos com a tua força. Cabocla Indayá rogo tua proteção e tua graça. Que tuas águas me renovem, tua força me proteja e tua sabedoria me guie sempre. Saravá, Cabocla Indayá. Salve suas forças. Ok, Cabocla. Descubra as entidades que regem seus caminhos. Envie mensagem direta ou chama no Zap. 319-8667-0901 Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.